Olá para mais um dia do Advent of Code hoje o dia 20 que eu passo a olhar aqui para a tradução que está preparada fazendo aqui um resumo deste dia 20 que é o sistema de posicionamento do Arvoredo então nós recebemos como input uma lista de números e é uma lista que está ordenada e nós temos que seguir por cada um destes números seguindo sempre esta ordem nós temos que alterar a ordem dos números pelo número temos que fazer uma movimentação pelo número dado pelo seu próprio número portanto o número um temos que mover uma posição para a direita o número dois temos que mover duas posições para a direita o número menos três temos que mover três posições para a esquerda e esta lista da volta ou seja movendo este um um para a direita ele vai aparecer nos aqui depois movendo o número dois para a esquerda para a direita duas posições ele vai nos aparecer duas posições para a direita fica aqui entre o menos três e três e depois temos como ver o número menos três para a esquerda três posições portanto ele estava aqui e dá a volta e vai nos aparecer aqui e etc e a parte um então é depois de fazer todas estas movimentações nós temos que encontrar quais são os números que estão na posição 1000 2000 e 3000 após o valor zero e somar essas posições sendo que esta posição 1000 dá a volta se não houver números suficientes no exemplo do input só temos sete números mas no no input real temos cerca de temos 5000 números então o problema de hoje é muito facilmente resolvido com listas ligadas e fazendo aqui um pequeno resumo do que é uma lista ligada isto é uma lista ligada em cada elemento além do seu próprio valor tem um apontador para o próximo elemento e como nós vamos fazer movimentações para a frente e para trás dá-nos jeito de ficar com uma lista duplamente ligada ou seja além do apontador do para o next para o próximo elemento precisamos do apontador para o próximo e aquilo que precisamos de fazer então para fazer o parque input que temos só uma lista ordenada um arreio de apontadores de nós nós precisamos de guardar qual é o número 0 porque vamos precisar de saber qual é a posição a partir do do nosso zero então guardamos esse esse nó 0 desta forma já agora existem elementos repetidos na lista real embora não existam repetições na lista dizendo e depois por cada um desses nós lembrando que esta lista está ordenada sempre com a ordem fixa vamos alterar então vamos aplicar a função de mix que é o que eles chamam fazer esta reordenação e vamos ordenar cada um desses nós vamos movimentar fazer a movimentação desse nó para um certo posição na lista ligada mas enquanto lembrando que esta lista é uma lista fixa que aponta para os nós e embora os nós se movam de lugar com esta operação mix esta lista vai apontar sempre para os mesmos nós os nós é que vão estar em apontando para outros o next e o previous é que vai modificar-se então esta função de mix apenas ver se o número for positivo faz um shift forward ou seja avança em posições dadas pelo valor e se ele for para trás anda usa a função shift backward se o número é negativo passa esse número para positivo portanto se era para mover menos dois ele move para a esquerda duas posições e este shift aquilo que faz é fazer esta alteração de apontadores dos next e do previous e portanto move uma posição que faz estas alterações movendo uma posição e chama-se mais recursivamente até este contador atingir zero e esta alteração basicamente é fazer então este reposicionamento portanto antigamente tínhamos as setas a preto que agora estão assumidas e nós temos que definir todos os apontadores desta forma se quiserem ver em mais detalhes como isto foi pensado e feito em direto tem o vídeo do live podem vê-lo e eu explico isto um pouco com um pouco mais de detalhe então a parte um era isto depois de fazer todas estas movimentações este get solution vê só quais eram os índices das posições a partir do zero portanto começando no que tinha o valor zero vou andando até e vou somando as posições dos índices que eu queria sendo esses índices humilde o dois mil e dois mil o resto da divisão inteira pelo pelo tamanho de número de números que eu tenho e a parte um era isto a parte dois olhando aqui um pouco mais a parte dois em vez de usar os números tal como eles são dados tenho que multiplicar por uma chave de criptografia que é esta chave este número ou seja multiplicar cada um dos números por este número então aquela lista inicial em vez de serem números pequenos são estes números bastante grandes ou seja se eu aplicasse o mesmo algoritmo diretamente significaria que eu tinha que movimentar o primeiro número estas vezes todas ou seja daria várias voltas à lista ligada e então a lista circular mas uma forma bastante mais inteligente é fazer aquilo que foi feito aqui na solução dois que é portanto em tudo igual a este parsing put em vez de processar apenas qual é o nó zero tenho que fazer um extra processamento em que multiplico cada nó pela decryption key que é um é só um número e depois além de fazer olhando aqui para a tradução além de fazer esta multiplicação agora aquilo que eu tenho que fazer está aqui dito além de multiplicar tenho que fazer esta mistura dez vezes fazer o mesmo processo mas dez vezes e então faço este processo dez vezes esta parte é igual à parte um mas o mix agora tem um é um mix e depois de movimentar apenas o valor de dado pelo número neste momento é um número muito grande aquilo que eu faço é dividir pelo tamanho da lista e tem que dividir pelo tamanho da lista menos um porque o elemento que está em movimento não conta para para o tamanho da lista então por exemplo se a lista tiver 10 e um ver 10 unidades e não vai parar no mesmo lugar ele vai parar um lugar a seguir e então então isto foi um bug que demorou-me algum tempo até detectar mas que depois de processar isso é bem fácil como estamos com listas ligadas este valor acaba em tempo finito em pouco mais de um segundo mas não é demasiado lento e então a parte 2 era isso com a mesma função de get solution e então finalmente temos listas coisas ligadas no advent of code se quiserem ver as soluções de outros dias podem seguir a playlist que está no YouTube tem soluções para todos os dias pelo menos até agora até encontrarmos um dia demasiado transcendente e se tiver alguma dúvida sugestão ou acharem que alguém vá beneficiar deste conteúdo partilha façam lá que façam essas coisas todas da minha parte obrigado e até ao próximo dia tchau